E aí, rapaz, corre! Dalila, Blanque, Blanque, Buduguinha, cadê Dalilão? Cadê? 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 A Blanque, cadê Lila? Dalila! Cadê Buduguinha? Cadê Buduguinha da tia? Cadê da lindão? Dalilão, Dalilão, Chapadão! Minha Blanque, e aí, quanta criança? Que linda! E você, Dalilão? Ai, Buduguão gostoso, pai, acha um chapinho, pai, acha um chapinho, pai, acha um chapinho! Tá caminhando, rapaz? Ah, Bicinho! Vem cá! Vem cá, Bicinho! Pegou! Acabou! Quem foi que estragou tudo o tapetinho aqui? Dalilão! Vovô, a Blanque pegou meu pouquinho, vô! Olha a forga da bicha! A Blanque! Blanque! Olha lá, Dalila, meu amor! Vem cá, Dalilinha! Vem cá, meu Buduguinho! Vem! Ah, ah, ah! Ah, legal! Olha a cinzinha, Maricéia! Ah! Olha lá, pica! Vai, Dalila! Pulou meu sapinho! A bunda! Gostosa! Ih, vai pegar a Tita! Ela bate no cê, hein? A Tita é velha! É! Ih! Hein, Dalila! Olha lá, a Blanque! A Blanque que tá com o seu bichinho, meu amor! Cadê? Ai, ai, ai! Olha lá, ó! A Blanque pegou! Ai, larga meu dedo! Ai, ai! Pegou, pegou! Aqui, ó! Ó, Bicinho! Ó! Pega lá, Dalilão! Pega! A Blanque pegou o bichinho, meu amor! Pega dela! Ai, tá ronando! Meu Deus do que budouco! Ih! A Juju chutou, é o vô! A Juju! A Juju chacinha! Olha lá, Dalila! Ela chutou o chefe, a buduguinha! Ela chutou a buduguinha! Ó, a buduguinha linda! Olha, avô! Eu chutei, esqueci o senhor nos coletinho do quarto! Chutou a Dalila! Dalila! Olha, minha! Ó, que lindeza! Cadê Dalila? Cadê a Lila? Cadê a buduguinha? A Tita! Tita! Tita do Petit Lucumiteio! Ah, metitão lindão! Ai, meu Deus! Quanto consome, Dalilão! Tia! Lilão! Tá! E aí, vamos lá! Tchau! Tchau! Obrigado.